Fala pessoal, beleza? Eu sou o João Leida e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a conta digital e o cartão de crédito do C6 Bank. Pus aqui no canal, em diversos vídeos que eu já fiz sobre outros temas, até sobre o C6 também eu já fiz, eu acabei indicando bastante o C6 Bank. Até para vocês verem, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os pontos negativos e falando mal sobre o C6 Bank. Então já em diversos vídeos eu acabei indicando e falando mal, só que cada vez vai atualizando o seu banco, o seu aplicativo e esse cartão, esse banco digital não é diferente, ele foi se atualizando e hoje eu vou fazer um vídeo atualizado falando sobre ele. E é o seguinte, hoje é hoje, você tem que ver se esse vídeo é antigo ou é novo, porque todos os aplicativos com o tempo, a pessoa mesmo que está falando sobre, ela vai gostar ou não gostar de algumas coisas. E como no C6 Bank eram coisas relacionadas a atualizações que poderiam atualizar e mudar e melhorar e com certeza hoje já está muito melhor, só que hoje esse vídeo aqui vai ser, a minha opinião vai ser deixada de lado e eu vou mostrar para vocês os benefícios dele e vou mostrar também o aplicativo na prática que eu não mostrei para vocês nos outros vídeos e até porque a minha opinião sobre aqueles vídeos até hoje já mudou bastante, porque eu estou usando bastante o C6 Bank e até hoje não tive problemas ainda. Só a questão de manutenção é de vez em quando eu pego uma ou outra, só que acontece mais de madrugada hoje em dia, tipo no passado já, de dia mesmo quando você precisava usar, estava em manutenção, esse era o problema daqueles vídeos. E hoje é mais de madrugada isso, e eu estou usando já meses e até hoje nenhum problema. Mas então, será que o C6 Bank é realmente seguro, confiável? E a conta digital dele e o cartão de crédito são realmente gratuitos? Então, o foco nesse vídeo vai ser para te responder essas perguntas, eu vou te mostrar alguns benefícios e antes de finalizar o vídeo eu vou mostrar o aplicativo na prática, mostrando alguns dos outros benefícios que tem na prática no aplicativo também. Então, fica até o final desse vídeo. Então pessoal, só bora iniciar. Se você é uma pessoa que assiste o nosso canal direto, quando eu faço um vídeo assim, geralmente quando chega o cartão eu faço a abertura, eu mostro a case que ele vem, só que o C6 Bank eu já uso há um tempo, então não tem como mostrar para vocês isso. Porém, eu vou mostrar o cartão em si. Aqui vai bater um pouco de luz nele, então eu vou colocar uma imagem do lado ali também, para vocês terem uma ideia de como que é o cartão. E ele é meio platinado assim. E ele, como você pode ver aqui do lado, trata de um cartão Mastercard internacional e não te cobra anuidade praticamente nada. E esse cartão cinza, ele é débito, ele é crédito também e a quantidade de crédito é de pessoa para pessoa. Eu, particularmente falando na minha experiência, começou com mil reais, fui usando alguns meses, pagando certinho e hoje está perto de três mil reais. Só que se você pesquisar mesmo no YouTube, vai ter pessoas mostrando limites de 5, de 10, de 15, de 50 mil, então é um cartão, tipo, não tem uma base assim de limite. Você vai ter que pedir o seu, provavelmente vai ser na base de mil reais. Só que uma pessoa ou outra acaba liberando o limite bem alto. Mas claro que são exceções de exceções, né? Não é que você vai entrar e vai liberar um limite tão bom assim. É, e eu salvei alguns benefícios e eu vou falar para vocês já. O primeiro benefício que você tem é o programa de pontos átomos. Então, não é igual o Nubank que você tem que assinar e pagar alguma coisa. O programa de pontos átomos já é free. Você vai, com esse cartão, você já vai ganhar tantos pontos a cada real gasto. E também tem o Carbon, se você pegar depois, mas é questão de fazer um vídeo apenas sobre o Carbon, né? Porque é um cartão Black e tem mensalidade, anuidade. Só que tem algumas formas de zerar, mas de boa. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre esse cinza, que é free, grátis. E o programa de pontos átomos, sinceramente, eu não curti muito. É, mesmo eu sendo uma pessoa que usa o cartão, né? Porque, tipo, eu uso o Nubank, uso outros cartões, eu preciso dessa quantidade de crédito. É, eu não gasto o C6 Bank, tipo, porque eu gosto dele. É porque é um cartão que tem um limite e eu preciso usar ele, né? Então, com isso, me libera os pontos átomos. Não é minha escolha usar ou não. Mas, mesmo assim, libera e eu consigo fazer o uso, né? Então, eu consegui gastar uns tantos mil reais lá e conseguir uma volta com esses pontos. E depois os pontos eu troquei por dinheiro. Só que, como eu já falei naquele vídeo, eu tô falando mal, o programa átomos é o seguinte. Você faz uma compra hoje, ele não vai atualizar pra você os pontos hoje já. Ele vai demorar 5, 10, 20 dias pra te atualizar esses pontos. Então, essa é uma coisa inferior nos pontos. Só que, tipo, você não precisa assinar em nada. Você vai gastar e vai ganhar os pontos. Então, é uma coisa positiva também dentro. Outro benefício que tem no cartão são as transferências. Transferências entre em conta C6 grátis. Pra outros bancos também, TEDs, transferências, Pix, grátis. E tem transferência via número de telefone, que é C6 Kik. Outro benefício muito bom do C6 Bank é o saque grátis. Você pode ir no caixa 24 horas e sacar seu dinheiro. Então, tem muitas pessoas que usam o Nubank, usam outro cartão que cobra pra fazer saque, né? E também usa o C6 Bank. Pra, tipo, manda o dinheiro pro C6 Bank e saca de graça. Uma coisa legal também é o saque de quantidade de crédito. Vamos dizer que você tem mil reais de crédito no seu cartão C6 Bank. Você vai no caixa dentro de 4 horas e pode sacar essa quantidade lá. E não paga nada de taxa. Só no final de mês você vai ter que repor de volta. No aplicativo, outro benefício que eu posso falar pra vocês também é investimentos, CDB. E fundos também. Então, ele tem um negócio de investimentos aqui dentro, como você pode ver nessa imagem. Eu não curto muito, só que se você tem um dinheiro parado na conta, É melhor pelo menos investir nesse negócio aí do que deixar parado sem render nada, né? E o último benefício é depósito por boleto. Não diria que é um benefício, só que você pode tá fazendo um boleto e colocando seu dinheiro, né? Uma forma mais fácil, porque não tem agência, cara. Não tem como você ir numa agência, né? Então, sim, como você viu, tudo que eu te passei ali é grátis. É um banco 100% grátis e nada ele vai te cobrar. Só se você atrasar a mensalidade da sua fatura e com isso vai ter um rotativo, né? Que vai te cobrar em cima. De resto, é 100% grátis. E o C6 Bank, realmente é seguro, confiável? Bom, primeiramente, o C6 Bank realmente é um banco digital, porque ele tem o FGC, né? Então, tem alguns bancos aí, como o MeuPag, que não é banco. Você não pode falar que ele é banco, porque ele não tem FGC. Então, é uma conta de pagamento. O C6 Bank, ele tem o FGC. Então, ele é um banco mesmo. Você pode falar que é um banco digital. E pra quem não conhece o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais, se tiver na sua conta, e hoje o banco acabar, via FGC você vai conseguir esse dinheiro de volta. Claro que tem uma dor de cabeça ou outra, mas é uma garantia gigante, né? E você pode considerar isso um banco. Mas claro que você não pode se assegurar apenas nisso, né? De ter FGC. Porém, o C6 Bank mesmo, ele tem parceria com grandes empresas. Uma é a TIM, TIM Brasil. Fora que o C6 Bank, pra quem não conhece, ele foi criado em 2018 por ex-sócios do BTG Pactual. Então, são pessoas que conhecem do ramo. E o banco, hoje em dia, ele conta com 2 milhões de pessoas. Um pouco mais de 2 milhões de pessoas. E bora dar uma olhada no reclame aqui, o que as pessoas estão falando hoje sobre o banco. Bom, como você pode ver na imagem, essa é atualizada hoje que eu tô vendo do reclame aqui. E hoje ele tem 7 pontos. 7 pontos de 10 é uma nota excelente. E como você pode ver também, ele tem muitas reclamações. Só que muitas reclamações, quer dizer que alguma pessoa teve um problema. Talvez é culpa dela mesmo, que ela não saiba mexer. Talvez é culpa do banco. Ela foi lá e reclamou. E por ter 7 pontos de 10, 70% das pessoas ou resolveram ou gostaram da solução. Então, é uma nota boa. Eu acho, então, que é um banco confiável por causa disso. E juntando tudo isso que eu te falei junto, se torna um banco confiável. Até por isso eu sou usuário. Eu uso a mesa e a mesa o C6 Bank. E agora, bora pro aplicativo mesmo. Que eu vou te mostrar dentro dele outros benefícios, outras funções que eu não falei pra vocês ainda. E vocês vão ver na prática eu usando e falando pra vocês. Bom, pessoal. Então, entrei agora no aplicativo. Vou mostrar pra vocês aqui. O saldo em reais sempre é negativo. Como eu falo pra vocês, eu não guardo dinheiro aqui. Mas é uma boa carteira também digital. Os pontos átomos, que eu posso mostrar pra vocês. Eu tenho essa quantidade. Só que eu já fiz gasto de alguma quantidade ali. Como vocês podem ver. Eu troquei por dinheiro, no caso. E ele tem outras funções aqui. Nessa que eu tô puxando. Tem a conta global, que é interessante também. Tudo você pode ver aqui dentro, né? Eu vou mostrar por cima as funções que tem. Trazer salário. Trazer dinheiro. Esse é o C6 Kick, pra mandar via telefone. C6 Tag. Que você pode tá solicitando o seu, que é grátis. Tem recarga. De telefone, por enquanto, né? Ó, pagar boleto. E outras coisas também, né? Aqui, ó. Que você pode tá dando uma olhada. E aqui é o cartão. Pra você dar uma olhada. Ele sempre vai ter duas funções. O cartão normal e o cartão virtual. E, beleza. Aqui é o limite usado. Limite disponível. Limite do cartão. Aqui é quanto que você gastou, né? E tal. Saldo acumulado. E aqui tem a fator. Que eu posso mostrar por cima pra vocês. Pra vocês dar uma olhada como que funciona. É um pouco diferente dos outros cartões, pra entender. É um pouco mais difícil de entender, no caso. Beleza. E aqui tem as funções do Pix, né? Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Tem algumas coisas diferentes aqui, ó. Do Atomos. É real. Esse daqui é pra você fazer seu investimento, né? Se você tem dinheiro na sua conta. Deixa ele lá embaixo agora. Ó. Solicitar cartão adicional. É bem interessante o do C6, que ele tem essa opção. E não paga nada. E aqui tem um convidar seu amigo. Se você não tem seu banco ainda, seu C6 Bank, vai estar na descrição desse vídeo, pra você estar solicitando. Aqui são as notificações, pra você dar uma olhada, né? Aqui você entra no cartão já. Aqui é o extrato. E aqui é o C6 Story. Pra você entrar com seus pontos átomos e dar uma olhada. Vou mostrar pra vocês como que você faz pra tá trocando. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Como que troca por dinheiro. Se eu não me engano, é cashback. Aqui, ó. Seis pontos dá dois reais. Então eu tenho duzentos. Eu consigo quatro reais. Por enquanto. Duzentos e cinquenta, dez mil pontos. Então, é uma coisa que tem que gastar muito pra garantir seus pontos, né? Que a cada real gasto você não ganha nenhum ponto, na verdade. Mas como é grátis, não precisa pagar mensalidade, nada. Até que vale a pena. E essas são as funções que tem. Só tem essas a mais se você clicar no seu nome ali em cima. Então, pessoal. Esse é o C6 Bank. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas que você possa ter sobre esse banco. Se você tinha alguma dúvida que não foi esclarecida nesse vídeo. Ou acabou criando uma dúvida nova dentro desse vídeo. Deixe nos comentários. Porque eu, o Célio Cássio, vai estar respondendo você. E caso você não seja inscrito no Cotema Life ainda, se inscreva. Porque tem de dois a quatro vídeos novos por semana. E até o próximo vídeo. E é só o começo, pessoal.